Vitrine de negócios no Banque Autopeça com promoção pra você. Olha aqui ó, alto-falante 6x9 da Buster, apenas R$ 94,90. Se quiser pagar parcelado em 3x de R$ 43,90, pode ser no cartão também. Isso é o preço do par. Olha que coisa linda esse alto-falante 6x9 pra você, que tá na super promoção. Não tem só isso de alto-falante não, tem de 15, de 20 e um monte de alto-falante aqui pra você, pra você colocar no seu carrão. Promoção de alarme agora aqui. Já instalado no teu carro, o alarme vai sair a partir de quanto? R$ 169,90. Barato demais, alarme instalado no seu carro a partir de R$ 169,90. Todo lugar aqui tem promoção no Banque Autopeça. Eu vou mostrar uma que tá marcada aqui ó. Você quer amortecedor? Amortecedor pro Gol Santana Passat, R$ 148,90 já colocado. Lembrando que aqui aceita os cartões Visa Master e faz até em 3x pra você. Quer cuidar do seu carro? Tudo bem, aqui você tem tudo. Acessório, lataria, autoelétrica, suspensão, amortecedores e molas, escapamentos e principalmente pneu. Vem pra cá que tem um monte de preço bom de pneu. Você quer ligar pro Banque? Ligue agora, 3554-4959. O endereço eu vou passar pra vocês aqui da loja, Herminio Almeto 751 Jardim Alvorada. Tamo aqui do ladinho do SEMI, Banque Autopeças.